Para começar, eu preciso comentar um negócio com vocês, é engraçado que acordar assim e ficar na cama e estudar é um dos meus jeitos favoritos de estudar, tipo, há muito tempo. Cara, eu acho muito gostosinho, sabe? Tipo, você fica na cama, no conforto, de pijama, aproveitando e estuda, tipo, de boas. Até quando, nos outros anos da faculdade, quando eu ficava mais cansada, desanimada, a minha mãe, para me incentivar, ela combinava comigo no dia anterior, quando eu precisava estudar e já estava, tipo, final do semestre, assim, louca, de eu deixar tudo pronto do lado da cama, no chão, e ela me acordar com o café da manhã, me trazia meu chazinho, tudo. Inclusive, busquei meu chazinho, está aqui. Porque, para quem não sabe, eu não tomo café. Só tomo chá. E, tá, enfim, daí ela me trazia o café da manhã e eu ficava na cama e já estudava. E era um jeito incrível de me incentivar, assim. E hoje, não. Hoje eu estou estudando o que eu quero mesmo. É engraçado, porque eu achava que... Sei lá, não achava nada, na verdade, mas o internato incentiva muito a gente a estudar, sabe? Porque tu quer chegar lá e tu quer saber os negócios. E aí, tipo, fico chocada, assim. Eu estou muito mais motivada para estudar do que antes. Tipo, agora, eu quero, tipo, meu, vou estudar para o ambulatório, entendeu? Não é um negócio, tipo, ah, eu tenho que estudar. Não, é tipo assim, meu, eu vou estudar porque eu quero chegar lá e eu quero aproveitar o que o professor vai me explicar. Eu quero aproveitar os atendimentos, eu quero, entende? Tipo, é muito mais motivacional. Enfim, ó, eu vou estudar neuro, vou usar o livro da MedCell. Porque a Guta me falou que a aula da MedCell está muito boa para essa parte que eu estou querendo estudar. Então, eu vou estudar por aqui. Eu já ia, provavelmente. Mas também tem algumas diretrizes que o professor pediu para ler, que eu já li. Aí eu ia só reler elas, mas aí, no caso, eu resolvi complementar com a MedCell. E daí, complementando, eu já aproveito isso tudo para a prova de residência também. Que aí é bem... Eu mato dois coelhos numa caixa dada só. Gente, estou rindo, mas é de nervoso. Eu tive Neuronatomia, que é o que eu estou estudando agora, no primeiro ano da faculdade. E eu achava muito difícil. E eu estou estudando agora, e eu continuo achando muito difícil. Ai, Jesus, tá. Tá melhor? Tá melhor. Mil vezes estudar agora do que no primeiro ano da faculdade. Mas, cara, tá difícil. É muito difícil. Porque é muita coisinha. É muito detalhe. Cruza aqui, cruza lá, iria lá. Enfim, muita coisa. Mas, ó, vou mostrar o livro para vocês rapidão. Vocês gostam. E aí Se inscreva no canal Quero só ler um negócio pra vocês entenderem Por que o troço é confuso Tipo assim, eu sei o que todas essas palavras significam Mas, tipo assim, ó Contralateral é do lado contrário E ipsilateral é do mesmo lado, tá? Só pra vocês entenderem Alguma coisa As lesões envolvendo o tronco encefálico Comumente de etiologia isquêmica São responsáveis pelas síndromes cruzadas de tronco Com comprometimento dos nervos cranianos ipsilaterais E dos tratos contralaterais Síndrome cruzada Que não sei o que é ipsilateral e não sei o que é contralateral E daí cruza e... E aí você fica, tipo... Mas tá Vai dar bom Oi! Então acabei de enxergar da manicure nossos cabelos, tá? Depois eu vou arrumar Depois eu vou virar a gente Mas, ó Preciso das unhas Que bonita, né? Esse esmalte aqui, ó Esse Comprei umas coisinhas e ganhei o esmalte de presente Que lindo, né? Enfim Bateu fome Comer uma mini maçã Apesar do horário super perdido ao almoço Então eu vou comer uma maçã Pra ela, tipo Acabar com a minha fome Nessa uma hora Que falta pro almoço E na hora do almoço eu tá com fome E é uma mini maçã Ela é muito pequena Tipo, a minha mão O tamanho da maçã É muito pequena E... Então eu vou estudar agora Vamos continuar os estudos de neuro Estou no cerebelo já Mas o que é mais importante Que eu quero enxergar É a anatomia vascular Se eu ver que não vai dar tempo De eu ler tudo Eu vou pular E depois eu termino Preciso muito ver a parte Das veias e artérias E etc E... É isso por enquanto Vamos lá Vamos a mais uma leitura de neuronato O lobo temporal Apresenta dois sucos principais Temporal superior Que corre paralelo ao ramo posterior Do sulco lateral Terminando no lobo parietal E o temporal inferior Que é paralelo ao sulco temporal superior Mas nem sempre contínuo Entre esses sucos Está o giro temporal médio Abaixo o giro temporal inferior E acima o giro temporal superior O centro cortical da audição O giro de reche Se situa no giro transverso anterior Posteriormente ao sulco lateral A parte posterior do giro temporal superior esquerdo É a área de velho Que é responsável pela compreensão da linguagem Dá pra entender? Dá Você entende? Mas e agora? Lembrar Cara, ainda tem glitter Em mim SOS Cara Eu vou ter que estudar muito Esse negócio ainda Pra decorar qualquer coisa Ó vida Mas vai dar certo A gente vai estudando Com amor e carinho Paz e compreensão E dá tudo certo Oi? Ai, peraí Encontrei a adulta no elevador Pegamos o mesmo elevador Estamos muito conectadas ultimamente Verdade? O que é um milagre? É o internato Os seguidores vão levar um susto Cara, eu me levei um susto Então, gente Tô aqui ligando Tô no consultório já Tô ligando o computador Pra começar os atendimentos O ambulatório hoje é de neuro E é pós-AVC Por isso até que eu tava estudando neuro Hoje de manhã E aí é isso, né? Vamos começar Tá ligando o computador Geralmente eu atendo dois pacientes Nesse ambulatório E as meninas Cada uma atende dois, né? Nós somos um grupo de cinco E aí cada uma atende dois Ou três pacientes Oi Cheguei em casa Comi E já tô agora aqui na academia Hoje eu vou fazer pilates Com a Mamis Tô aqui estudando Um negócio De persistência do canal arterial Mas enfim Tô postando aqui Só pra lembrar vocês Que os meus seguidores Têm Invenção de matrícula E ganham uma bioimpedância Aqui na Summit Que é onde eu faço pilates E onde eu venho treinar Dizem quanto que vocês vêm aí Então Pra quem é de Inville E tá procurando aí Uma academia Eu super recomendo É a Summit Eu vou deixar o Insta deles aqui E vamos treinar, né, galera? Oi Então eu saí do pilates Vim pra casa Vou dar uma estudada Olha as minhas gorduras É o que acontece, né, gente? Eu tenho a pele bem flácida E aí Não adianta Às vezes eu tô super magra Treino, treino, treino Tipo, a pele continua Ah, nossa Mas isso é família Minha família é assim Então nem... Ok Vim pra casa Eu vou estudar obstetrícia Tenho 30 minutos Pra ir Porque vou fazer um experimental De crossfit hoje E... Com meu irmão e minha cunhada Pois é É isso aí Então eu vou estudar agora Porque daqui a pouco tem crossfit Mas eu vou gostar, né? Não sei Olá! Nossa, gente Olha, eu apertei cravos hoje Não recomendo, tá? Não façam isso Beleza? Mas ok O que aconteceu? Eu fui no cross Depois do Pilates, né? É, que daí Tipo, eu fui pro Pilates Eu vim em casa Estudei E fui pro cross Fiz Já tô falando cross Já tô super íntima Cara Foi muito legal Sério Tipo, eu cheguei em casa Absurdamente animada Querendo fazer mais uma aula Tipo, já Tipo, hoje Tipo, pronto pra mais uma Porque, né? Tipo, foi minha primeira aula Então eu fui com calma De boas É, e pretendo fazer isso Nas próximas também Pra não me machucar Mas eu amei E agora Eu tô, tipo, me enrolando Mas eu já vou começar Vou voltar a estudar Pra amanhã E existe uma grande chance De eu acordar Amanhã Tipo, cinco horas Mais ou menos Pra terminar de estudar Porque eu tô bem cansadinha Hoje já Apesar de eu estar agitada Então eu não sei se vai render muito Vamos ver Eu acho que pode ser que renda bastante Não sei Eu aviso vocês Oi Então Estou tranquilo assim Eu não editou Diferente É O que eu tenho pra dizer? Ah Consegui terminar de estudar tudo ontem Rendi bastante até Mas eu fiquei estudando Até perto da meia-noite Ah, esqueci de pedir pra fechar minha blusa Tem que pedir pras gurias depois Essa blusa tem um botãozinho E eu já acordei Tipo Seis e quarenta e pouquinhos Me arrumei super rápido E Tô indo agora Atender as gestantes E depois ter uma discussão sobre aborto Oi, Juliana Me conta alguma coisa Gente, veio tomar café Nosso café da sexta-feira Ah, é o café da sexta-feira Eu e a Julia Aqui na maternidade Café olímpico Oi Oi Estamos no café da sexta-feira O papai e a Julia Jesus quer se ajudar a ajudar a gente Gente, saíram as fotos do casamento do meu irmão Se você não viu Tem três vlogs do casamento do meu irmão Aqui no canal Então vamos assistir os vlogs do casamento A gente vai almoçar agora, né, Julinha? Sim E agora Depois de muitas coisas nesta tarde Tipo Terapia e dormir Eu e o papo estamos indo treinar Né, papai? Hora do treino Ele tava me chamando de rádio de academia Né, pai? Sim, somos Autora Do seu empreendedorismo O que é empreender? O que é empreender? Que silêncio Criar algo novo E a vida é desafiadora? A vida é um pudim de leite condensado? Não A vida é desafiadora E a gente adora que ela seja desafiadora Porque se a gente passa uma semaninha Com o tempo nublado, cinza A gente já reclama que tá tudo igual Sem ânimo Sem cara diferente Saí da academia Saí da academia, vim correndo em casa Me arrumei Fui pra um evento lá no garden shopping Um evento pras mulheres e tal Do dia da mulher Que hoje é dia da mulher E agora eu vim pra casa arrumar minha mala Porque amanhã é aniversário de 15 anos da minha prima Lá em Recife Então eu tô indo pra Recife amanhã Tô aqui com a minha mala Só que eu vou fazer uma prova de propedeutica semana que vem Que é pra monitoria Tipo, não sei se vou passar Não tô com expectativa Tô, tipo, fazendo Se eu passar, urru, passei, entendeu? Mas eu resolvi olhar As minhas aulas iniciais de propedeutica E levar algumas coisinhas pra Tipo, como eu vou ficar no aeroporto Eu dar uma estudada E aí, gente, sério Eu achei Olha só Na época Tava no quarto semestre Segundo ano da faculdade Olha os mapas mentais É... Olha aqui Tem um que eu achei muito bom Esse aqui De cefaleia Cara Eu olhei assim e falei Meu Deus Aí a minha mãe É, filha, viu? Por que você sabe as coisas? Você estudou? Você acha que você não estudava? Que você não sabe nada? Mas você estudou E agora Tá colhendo os frutos, né? Daí eu vou dar uma Nossa, olha só, gente Anamnese gênita urinária Olha isso aqui, cara Cara, eu vou rever tudo Porque vai me ajudar Vai me ajudar real No internato Gente, tô chocada Tô chocada mesmo Gostei Mas Quero fazer uma coisa Encerrar esse vlog Por um milagre Eu vou encerrar Então, gente O vlog foi isso Foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou Não esquece de curtir o vídeo Se inscrever no canal E me deixar um comentário aqui embaixo Me dizendo aí Se vocês gostaram desse vlogzinho Dessa semana Dessa semana Que foram três dias Mas que eu consegui Enfim E é isso Um beijo E até a próxima E aí 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 E aí